No início eras a palavra Um com Deus o Altíssimo O mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou Ó, quão lindo esse nome é Ó, quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó, quão lindo esse nome é Maior que tudo Ele é Ó, quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó, quão maravilhoso é Ó, quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Ó, quão maravilhoso é Maior que tudo Ele é Ó, quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó, quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó, quão maravilhoso é Te venceste O velto rompeste A tumba vazia e a glória está O céu te adora Proclama tua glória Pois ressuscitarás Te vivo e extraz És invencível Inigualável Hoje e pra sempre Reinarás Eu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está Poderoso é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Poderoso esse nome é Mais forte que Tu é Poderoso esse nome 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 é Tu é a glória, na cima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, com o nome de Jesus, meu bem. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém.